Bom, Sakamoto, achados os pertences, o presidente Lula parece que errou, né, ao se antecipar e dizer que tinham sido levados esses itens. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos e todas. Bem, esse vexame dos móveis deveria ser didático para Lula. Na minha avaliação, para eu começar pelo final, o vexame dos móveis é a deixa para Lula esquecer Bolsonaro. O Lula deveria esquecer Bolsonaro neste momento. Eu lembro, retomando o que o Diego falou, Lula disse que Bolsonaro levou móveis do Palácio do Planalto numa conversa com jornalistas, né, levou pertences, ou seja, pertences do governo federal quando estava deixando o governo em 2022. Agora, um novo levantamento feito pelo próprio governo federal mostrou que todos os itens estão lá, em depósito, no Alvorada, espalhados, né. E o evitável vexame decorrente disso deveria servir para o petista parar de falar de Jair toda hora e deixá-lo para a polícia, deixá-lo para a justiça, que é o lugar dele. A segunda reportagem da Folha de São Paulo, né, dando o devido crédito, né, a presidência da República, ela encontrou todos os 261 bens do Palácio do Alvorada que estavam desaparecidos, né. No início de 2023, inclusive, a discussão sobre esse desaparecimento dos móveis envolveu até a atual primeira-dama, a Janja, e a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Quando a gente acusa o coleguinha ou a coleguinha de ter feito algo que ele não fez, por mais que o coleguinho seja uma peste e tenha feito coisas muito piores, como, por exemplo, tentar um golpe de Estado, os nossos pais ensinam desde cedo, que é o caso de pedir desculpa. Mas quem espera isso, na minha avaliação, vai ficar esperando, né. A resposta oficial da presidência da República aponta, fala das conferências, fala, olha, em novembro de 2022, ou seja, durante a gestão Jair, não havia encontrado os itens, outra conferência no início de 2023 notou a falta de 83 objetos, e somente mais uma, em setembro do ano passado, encontrou todos. Ou seja, essa versão corrente, traduzindo ela, é que, olha, Lula usou a informação que tinha um momento, no momento, né, em que havia uma bagunça no Alvorada, e se pronunciou com base nela. Não importa, Bolsonaro deitou e rolou com base nessa informação, né. É uma informação, é um erro grave. Lula, na verdade, a gente olhando, e a gente, naquele momento da transição, do início do novo governo, a gente olhou e falou, poxa, mas o governo jura que o governo está gastando tempo discutindo a questão de imóveis, discutindo a questão do Alvorada, faz a reforma, faz a mudança, Lula tinha ficado insatisfeito que estava ficando muito tempo em hotel, que o Alvorada estava em petição de miséria, houve TV, houve tudo, né. Realmente, o Alvorada foi deixado em petição de miséria, mas essa questão de falar a culpa A, B, C, D, por tudo, era uma coisa que devia ter sido feita só no momento que o pessoal tem certeza absoluta de tudo, né. E mesmo assim, eu deixaria essa informação para outro órgão do governo, não o presidente da república, né. Então, o que acontece? O Lula tem sido questionado, o Diego Cris, agora com bastante frequência, e inclusive na reunião ministerial, ele trouxe o Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de covardão, né. Ele trouxe o Bolsonaro para dentro de uma reunião em que ele poderia surfar, falando das questões e dos ganhos econômicos do governo dele. E ele traz o Bolsonaro, que é um caso de polícia, para dentro. Então, ele quer polarizar com o Bolsonaro, mas neste momento, o povo, não é um momento eleitoral, e nem mesmo no momento eleitoral eu questionava isso, mas não é nem momento eleitoral ainda. Vai começar. O povo, na verdade, está reduzindo a aprovação do Lula, olhando para a economia, olhando para a inflação do feijão e do arroz. O Lula devia estar bombando isso, esquecer que Bolsonaro existe, apagar Bolsonaro do meio, fazer com que o Bolsonaro não apareça na boca dele, né. E aí, o que acontece? Naturalmente, você vai ter menos espaço para o Bolsonaro. O que acontece é que essa é mais uma prova de quem ajuda a botar Bolsonaro na mídia, ontem e hoje, é o Lula. Não é só, mas é o Lula. Deixa o Bolsonaro nas páginas policiais. Essa deveria ser uma lição. Essa situação que aconteceu, do Lula ter se envolvido numa coisa que não precisava ter se envolvido, é uma lição de que, pelo menos de agora em diante, ele não fale do Bolsonaro, né. Deixe essa história assim, fale do que tem que falar, fale de economia, fale de bem-estar da população, fale de projetos do governo, né, que ele ganha mais e não entra mosca dentro da boca, né. Verdade. Ô, Cris, e é claro que, diante de tudo isso, né, a gente já está no dia 20 de março de 2024, as eleições já passaram, né, já estamos quase a um ano e meio de governo Lula, ainda faltam dois anos e meio para o próximo período eleitoral, e Bolsonaro não estará lá, ele está inelegível, vale ressaltar, respondendo a vários processos. Como disse o Sakamoto, talvez tenha passado da hora, né, dele ser deixado de lado, pelo menos pelo presidente da República, né, que as outras esferas cuidem dessas investigações e do que vier a partir disso. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego, boa tarde, Sakamoto, boa tarde a todas e todos que nos escutam, nos veem. Eu achei perfeito, estava me divertindo aqui com o Sakamoto, porque ele tem toda razão, bater palma para maluco, né, vai dar espaço, dá palco, a gente pode usar vários clichês. O fato é que quando o Lula faz isso, ele dá palco, e mesmo que seja na contestação, porque a gente sabe como operam, né, os bolsonaristas. Agora, é verdade também que as instalações públicas foram deixadas em um estado lamentável, isso é verdade, né. O fato de que tinha, a gente lembra da, quando a Janja abriu a casa ali para Natuza, na Globo News, móveis em estado ruim de conservação, bom, sem falar no quebra-quebra. Então, quer dizer, as coisas foram deixadas num estado muito ruim, e eu acho que também, naquele momento, a gente tinha um grave problema de falta de transição, né. O Bolsonaro não estava no Brasil, então, se ele estivesse dialogando com o presidente Lula, talvez ele pudesse ter evitado, dos dois lados, né, se houvesse diálogo, talvez a gente tivesse evitado com uma mensagem no zap, né. Cadê meu sofá? Mas, enfim, não é dele, né, não é de ninguém, é de todos nós, é do patrimônio público. Por outro lado, Diego, também, eu não acho de bom tom que a reposição sem licitação desses móveis, agora encontrados, tenha sido feita com valores tão altos, né, Diego, acho que talvez não tenha ilegalidade nenhuma, mas é de bom tom comprar um sofá de 65 mil reais, uma cama de 42 mil reais, uma poltrona de 30 mil reais, no estado que a gente sabe, né, que muita gente aqui no Brasil vive de miséria, então, eu acho que tem aí uma falta de sensibilidade mesmo no trato dessas questões. Diego. Verdade. Agora, Sakamoto, essa questão de tirar o presidente Lula do discurso? Ontem a gente ouviu aqui a deputada Maria do Rosário, inclusive, e ela também usou com muita sutileza, mas também falou que é hora de deixar Bolsonaro para trás. Na tua avaliação, o presidente Lula vai ser convencido disso ou não, pelo que você conhece dele? Claro que não. Não vai, né? Não vai porque é o seguinte, eu acho que tem alguns pontos que seria interessante colocar e, sendo sincero, acho que a despeito de ter várias pessoas e vários profissionais bons de comunicação em torno do presidente da República, o Lula, ele é uma pessoa que ouve, claro, né? Só que, em termos de comunicação, a impressão é que ele ouvia mais alguns nomes que já não estão lá na enturragem dele. Por exemplo, Franklin Martins, né? A impressão é que, nessa questão da estratégia de comunicação, ele ouvia mais algumas outras pessoas que, sabe, que chegavam para ele e davam uma dica e falavam, presidente, não, né? Eu acho que vale, eu não sei, eu sei que tem muita gente que em torno do Lula fala para o Lula, olha, eu acho que você mandou mal, eu acho que aqui não funciona, tudo isso mais. Agora, eu acho que, eu não sei se isso, se você tem número de pessoas suficiente no entorno dele que conseguem fazer essa avaliação para o Lula e falar assim, olha, mandou mal porque é o seguinte, não adianta você usar as mesmas fórmulas que você usava entre 2003 e 2010 em 2024. Por quê? Você não tinha rede social. O Lula podia, antes, deixar o pau comer entre os ministros dele com diversas, com disputas internas, não de dinheiro, de política, mas por projetos, até que ele pudesse decidir, olha, isso aqui, essa linha é melhor do que a outra. O Lula sempre fez isso, isso é uma coisa que tem a ver com a disputa sindical, de ver os argumentos irem surgindo de um lado e do outro e depois decidir. Só que o que acontece é que agora toda essa disputa entre ministérios, ela acontece em tempo real, transmitida por Twitter, vazada por YouTube e que, na verdade, acaba passando a imagem de um governo confuso. Então, por exemplo, isso é uma questão de comunicação do governo que é muito diferente. Outra, qualquer erro do governo Lula, qualquer erro do presidente na fala, ele é imediatamente destacado, tweetado, instagramado, vira dancinha no TikTok, chega no pessoal mais velho via Facebook, cai no X, cai no Q, que é uma rede, também, cai em todo lugar, no Tretz e por aí vai. O próprio Lula, tipo, o próprio pessoal, uma das justificativas dadas por várias pessoas do governo, da base do governo, com relação às declarações de Bolsonaro e do Lula na reunião ministerial, foram que o seguinte, falaram, olha, mas o presidente só falou aquilo naquele momento e depois passou horas falando sobre o governo. Gente, é uma justificativa que as pessoas que falaram isso, inclusive, entendem de comunicação e sabem que na hora que aquilo é falado, aquela frase é pensada e não é uma sacana na agenda imprensa. É porque ele falou isso de um ex-presidente, sabe? Num momento exato que ele não deveria estar falando isso do ex-presidente porque ele deveria estar deixando espaço para as realizações dele e ignorar a existência do Bolsonaro, que cada vez que um presidente levanta o bolso, ressuscita um morto-vivo do túmulo, esse morto-vivo vai andar e assombrar o presidente. Então, o que acontece é que existe isso. Ele precisa, na verdade, se lembrar que não importa. Pode ser quatro horas falando do sentido da vida. Se num minuto ele falou aquilo, ele vão puxar o minuto e não é sacanagem, é o que se considera como destaque de notícia. né? Então, eu acho que esse caso dos móveis pode ser didático para o Lula. Pelo menos eu espero que seja. Vai ser? Eu acho difícil. É difícil. Obrigado.